Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, Davi Muniz, e junto com o Diego Santos, que é coordenador de produtos do CinhaSegura, eu sou analista de segurança, a gente vai apresentar um webinar com o tema test-hash, o que é, quais são os conceitos e como evitar esse tipo de ataque. Então a nossa agenda é hoje a gente enxergar o cenário do aumento das ameaças cibernéticas, isso eu acho que é um fato inegável, acho que todos que estão dentro desse webinar, que estão ouvindo a gente, com certeza sabem que isso está acontecendo. O que é o ataque test-hash, a dinâmica do ataque e a gestão do acesso privilegiado e como uma gestão de acesso privilegiado como o CinhaSegura auxilia a prevenir ataques do tipo test-hash. E aí, quais são os benefícios e os resultados da gente ter uma ferramenta como o CinhaSegura para mitigar o risco de ataques cibernéticos, especificamente do tipo peste-hash, não só do tipo peste-hash, mas de outro. E aí vamos começar vendo esse cenário do aumento das ameaças. Primeiro, o caso do Twitter, a gente está aí vendo meninos de 17 anos sendo acusados, né Diego? Não sei se a gente estava exatamente falando sobre isso, sobre esse ataque ao Twitter que envolve principalmente engenharia social, né? Exatamente. O pessoal acaba se dando por meio de pessoas, né? Fazendo engenharia social por meio de pessoas para conseguir tomar o acesso privilegiado de diversas companhias. E aí o que vale é um alerta, né? Que de nada adianta a gente ter soluções, entendeu? A gente, até como fabricante, a gente fala que não é só a gente implantar uma solução de plana. A gente precisa conscientizar desde o início lá do projeto. Quando a gente está na fase do desenho do projeto, a gente precisa conscientizar a auto-administração da empresa, da importância de investir em segurança da informação. Segurança da informação precisa deixar de ser enxergada, quer dizer, já está deixando de ser enxergada como uma despesa, né? As empresas agora estão vendo que dá resultado, que traz resultado para a companhia. E aí engenharia social, de nada adianta a gente investir em soluções se a gente não investe na conscientização cibernética. Então é um custo até menor, talvez, do que em você implantar um pano. Mas você fazer uma campanha de conscientização, de sábia-segurança, você forçar a dupla falta de autenticação. Enfim, a gente vai chegar um pouco mais na frente para falar sobre isso. Aí aqui o Garmin, para quem gosta de se exercitar. Garmin é uma marca de relógios, né? GPS, na verdade. E aí eles têm uma série de utilizadores que usam o ambiente deles na nuvem. Eu nunca tive Garmin, não sei você, Diego. Eu já tive Polar. Ele, na época, não era em nuvem. Tudo era armazenado on-premises, né? Ele tinha um aplicativo. E aí você sincronizava ele com o celular via infravermelho, imagine. Isso, sei lá, mais de 10 anos atrás. E aí o pessoal ficou sem conseguir utilizar os dados. E agora imagina o tanto de dado sensível que a Garmin não deve tratar. Exatamente, né? O endereço de pessoas e coisas do tipo que é uma das informações mais pessoais que uma pessoa pode ter, né? Diz aí a lenda que eles pagaram aí os 10 milhões. Aí esse daí eu coloquei em sua homenagem, Diego. Você estava pensando que teve que trocar suas senhas, né? Por causa do ataque aí ao Urb, ao Hotel Urbano. Exatamente. Esse eu sofri na pele, né? Então, todos os meus dados que estavam lá estão suscetíveis na mão de Outrem, né? Infelizmente. Houve uma certa lentidão até para que eles pudessem, para que eles divulgassem, né? Também para que eles descobrissem que houve esse vazamento de informação. Isso só foi divulgado agora, no mês de julho de 2020. Porém, esse vazamento ocorreu lá em março de 2019, né? Então, já tem um certo tempo. Então, olha só o período de tempo, mais de um ano, né? Que a empresa fica suscetível a esse tipo de situação, né? Não só a empresa, mas também as pessoas que possuem dados nesse tipo de conta, né? Eu, por exemplo, fui um, né? Eu não sei se o Hotel Urbano é brasileiro ou se é europeu. Tem que ver aí qual é a aplicabilidade aí dessas legislações de proteção de dados. Na verdade, eles podem ser enquadrados dentro da GDPR até, né? Se eles tratarem dados de cidadãos europeus. Então, aí quem se sentir invadido ou o que seja, pode provavelmente entrar aí com um processo contra o Hotel Urbano em cima da aplicabilidade da GDPR europeia. Segundo aí o relatório da Verizon, Cost of Data Breach Report, o custo médico de um ataque foi de 3,86. Até no próprio e-mail que vocês receberam, estava com o valor do ano passado, 3,92 milhões. Então, esse é o custo médio de um ataque cibernético. Aí o relatório já está atualizado. E aí esse custo médico médio, apesar de ter caído, mas ainda é um valor considerável. Só ia comentar que não deixa, mesmo que ele tenha caído, né? Não deixa de ser um custo bem elevado, né? Para algumas empresas, isso é quase que o budget anual, né? E não só isso. Na verdade, o que a gente tem que ver é a quantidade. Porque apesar do custo pode ter caído, mas talvez o número de, com certeza, o número de ataques cibernéticos aumentou. Eu não trouxe esse dado para aí, mas eu tenho quase certeza que sim, esse número aumentou. Eu não trouxe esse dado exato aqui agora. E aí o tempo médio para identificar enquanto tem um vazamento de dados, olha só, 280 dias. A GDPR exige que você faça um report em caso de vazamento de dados em 72 horas. Em 280 dias, meu amigo, aí você já era. Aí você fecha as portas. Isso afeta diretamente a continuidade do negócio, né? Exatamente, porque você perde a confiança, né? É, exatamente. Você perde a confiança na empresa, os parceiros também que você tem, também perdem a confiança em você, porque também existem dados dos parceiros lá, né? Então as pessoas que possuem, por exemplo, eu que possuo conta, eu tenho conta no hotel urbano, fiquei extremamente preocupado. Tive que sair trocando as minhas senhas de outros N lugares, porque eu não sei até que ponto isso foi mitigado, né? Eu não sei até que ponto isso foi vazado. E hoje as pessoas estão baseando exatamente nisso para fazer relações, né? Tem gente, pelo menos eu não gostaria de entregar meus dados a uma empresa que não sabe o que eu quero fazer com eles, entendeu? Exatamente. Imagina a mesma coisa que você perder um documento, você ter seu dado vazado. Aquilo ali pode ser usado para várias coisas. E você perder um documento, às vezes é um único documento, né? Uma identidade, ou duas CPF. Isso daí é quase que você perder a sua carteira inteira, né? Ou a bolsa para quem usa também. Você perde tudo o que você tem, todas as suas informações, desde o endereço, o cartão de crédito, a sua identidade pessoal. E aí isso aí vai ser usado para fraude? É porque as pessoas não enxergam isso. É porque é a mesma... Bom, é uma analogia em relação à COVID até, né? A gente hoje está vendo as pessoas morrendo, não querendo entrar nessa seara, né? Lógico. Mas quando você vê os dados vazados, você não enxerga você perdendo o seu dado, entendeu? É como se você estivesse entregando os seus dados a outra pessoa. E aí, hoje em dia, para você cometer fraude, lógico que existem as empresas, lógico que as organizações implementam mecanismos de controle de validação de identidade. Mas enfim, em tempos de COVID, né? A gente estava falando do que a indústria, o maior custo de vazamento. Então a gente pode ver aí que são quase três vezes o custo de vazamento de um ataque cibernético na área de saúde, né? Do healthcare, que agora tem cada vez mais IoT. E aí você tem um monte de dispositivo conectado, tratando o dado de um monte de coisa, de um monte de gente. Então eu mesmo fui no dentista outro dia, e aí ele é meu amigo. Eu falei assim, amigo, ele estava me mostrando, né? Um equipamento que ele tinha comprado. E aí eu perguntei, ele tem um Windows embedado. E eu falei assim, amigo, como é que você conecta esse dispositivo aí? Aí eu já fui querer saber. Aí ele falou, ah, isso daí é ligado no meu Wi-Fi. Eu falei assim, tá, mas você tem uma segregação, pelo menos, entre a rede, do que você bota seus pacientes para pendurar, que um monte de gente deve entrar com senha, e os seus dispositivos. Imagine, meus dados estavam ali. Meus dados pessoais estavam ali. Minha data de nascimento, meu nome. Lógico que eu tenho que me preocupar. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, você precisa fazer aí algumas práticas. Lógico que o nível de maturidade de um consultório odontológico não é o mesmo nível de maturidade de um hospital, por exemplo. E tem uma série... É um centro cirúrgico, né? É, um centro cirúrgico, por exemplo. É um hospital inteiro. Mas ainda assim, você precisa ter o mínimo de preocupação de segurança. E aí eu acho que você tem o mínimo de consultoria e você consegue endereçar esse problema. E o dado de saúde é um dado tão sensível, né? Para todos. Porque... Eu estava fazendo uma reportagem também que no ano passado houve um vazamento de um hospital aqui de São Paulo. Houve um vazamento de dados. E esse hospital em si, com esse vazamento de dados, os atacantes, as pessoas que conseguiram coletar esses dados, estavam ligando para os familiares e as pessoas que estavam internadas e solicitando que fosse efetuado um depósito em x-valores para que as pessoas pudessem depositar para comprar um medicamento que aquele paciente precisava, né? Na verdade... Minha psicóloga foi vítima desse ataque. Ela estava me contando. Ela levaram dois mil reais dela. Ligaram no quarto do filho dela. Ligaram no quarto do filho dela. Imagina. Olha a sensibilidade, né? A pessoa já está em um momento ruim porque tem um familiar internado por algum motivo. Exatamente. Está fragilizado. Isso que ela me falou também. Exato. Acaba fazendo qualquer coisa, né? Nem pensa muito no que está acontecendo. Lógico. Eu não pensaria. Mas, enfim, a gente precisa estar atento a esse tipo de ataque, né? Engenharia social total aí na veia. E aí a gente tem os efeitos da pandemia do Covid. Aumento dos usuários conectados, né? A gente tem aí... A gente ainda ajustando a infraestrutura para poder aguentar a carga de usuários remotos pendurados na rede. E aí você tem uma eliminação do perímetro de segurança, né? A gente já tem aí os conceitos do Zero Trust envolvidos nisso. Em muitas empresas, você tem um Bring Your Own Device, que são dispositivos que muitas vezes não são homologados pelo time de segurança que estão utilizando. às vezes não tem os mecanismos de controle adequados, às vezes não tem uma solução de elevação de privilégio, por exemplo, para poder controlar o privilégio. O cara às vezes não tem nenhum usuário, o usuário já é privilegiado. O Shadow IT, né? Você utiliza aplicações também não homologadas pelo tipo de... pelos times de segurança. E aí a gente tem várias empresas ainda ajustando, né? As suas políticas de segurança. algumas delas não estavam preparadas, né? Para o trabalho remoto. E aí você precisa reescrever todas as suas políticas para dizer que tipo de funcionário pode ter acesso ao trabalho... ao acesso remoto. Você tem que preparar a sua infraestrutura. Enfim. E aí você tem o menor controle também de monitoramento de endpoints. Muitos desses endpoints sendo do próprio usuário, né? Bring Your Own Device. E aí a gente tem a conformidade com as leis de proteção de dados. Não é só cliente, fornecedor e parceiro que você tem que pensar. Você tem que pensar também no trocamento dos dados dos seus funcionários. Seus funcionários estão usando os dados de funcionários também precisam ser... Você precisa se preocupar com eles. E aí, num país que a gente tem a maioria das empresas brasileiras são pequenas e médias. 60% dessas pequenas e médias empresas que sofrem um ataque cibernético isso simplesmente fecha. Continuidade do negócio aí. E aí, segundo o Verizon Data Breach Investigation Report do ano passado, 43% desses ataques envolveram pequenas e médias empresas. Então, olha a quantidade de como agora os atacantes maliciosos estão focando mais em pequenas e médias empresas. São empresas que não investem muito, não têm infraestrutura. A gente estava até falando sobre isso, Diego, quando a gente estava preparando a apresentação. Exatamente. Aquele valor que a gente até mencionou no começo, né? Muitas vezes aquele valor pode ser... Ele pode ter diminuído, embora ele tenha caído um pouco em relação ao ano anterior, mas pode ser que para uma empresa ele seja tudo, né? Aquele valor de quase 4 milhões, pode ser que ele seja tudo para as pequenas empresas, para algumas pequenas empresas que tenham, principalmente aqui no Brasil, em que isso representa uma fatia de 60% do mercado, né? Imagina para uma empresa que, como a Google, por exemplo, você pagar 5 bilhões para uma autoridade por causa de falta de transparência no tratamento dos dados, para eles é pouco, assim, não é tanto, não afeta tanto o faturamento, mas para uma empresa pequena afeta bastante a continuidade. E aí a gente vai explicar agora a dinâmica do ataque para o CDHash. Como é que funciona o ataque para o CDHash? E aí primeiro a gente tem um atacante malicioso usando alguma técnica de engenharia social, que a gente já falou aqui, para infectar algum tipo de dispositivo com malware. Aí ele pode enviar um e-mail com uma campanha, phishing. Cada vez mais os atacantes estão cada vez mais criativos, eles não estão parados em relação a isso, eles estão avançando cada vez mais em relação às técnicas que eles usam de engenharia social. E tanto é que as pessoas caem. Você viu, Diego, teve um caso lá na Europa de um cara, de um CEO, que o cara fez um sintetizador de voz, aqueles geradores de voz, utilizando inteligência artificial. E aí o cara chegou e ligou para ele e fez ele fazer uma transferência para um país do leste europeu. Então ele usou o deepfake, que é você utilizar, tipo, algum software para poder você criar voz. Fizeram vídeos do Obama em relação a isso. É uma técnica que está bem avançada. E o próprio Gartner também já colocou esse tipo de técnica como uma superfície de ataque que cria uma superfície de ataque bem grande. E aí o usuário, quando ele é vítima desse e-mail, ele executa o malware. E aí o malware provavelmente afeta o dispositivo. O usuário aciona o pessoal do suporte técnico para solucionar o problema. O agente tem que logar utilizando um credencial privilegiado. E aí nesse momento existe uma série de vulnerabilidades que são exploradas pelos atacantes para que eles armazenem essas credenciais utilizadas como hash. E aí com esse hash o cara consegue se mover lateralmente dentro da organização. Esse caso é exatamente o que aconteceu. É o exato caso do que aconteceu no Twitter. Eles foram mais além ainda no Twitter. Ah, no Twitter. Eles foram mais além ainda. Além de conseguir tomar milhares de contas de personalidades eles tomaram até a conta do próprio Twitter. Então o Twitter não tinha nem como notificar as pessoas pelo Twitter que tinha acontecido um vazamento de dados. Sim, provavelmente eles devem ter feito uma pesquisa aí para ver quem eram os funcionários. Aí tem quase um trabalho de detetive aí que você tem que fazer. 22% desses ataques de ataques cibernéticos envolveram engenheiro social. Então existe a possibilidade de 22% dos ataques desses ataques envolverem também PSD hash ou enfim outro tipo de ataques. 37% desses ataques envolveram o uso de credenciais privilegiadas. Credenciais privilegiadas é o que a gente chama de chaves do reino. Abre portas dentro da organização. E aí os impactos de um ataque cibernético. A gente tem aí a perda de confiança que a gente já falou. Sanções em caso de vazamento de dados que foi aquilo que a gente já falou também afeta a continuidade do negócio. Você perde receita. Então por exemplo você pega o caso da MESC lá que foi vítima de um ataque cibernético em 2017 Diego você lembra? Isso. É 2017 né? Foi 2017 mesmo. Eles ficaram 3 a 5 dias sem conseguir operar de uma empresa dessa sendo vítima de um ataque cibernético. A gente tem aí aumento dos custos operacionais que você precisa apesar que hoje já tem seguros contra ataque cibernético mas ainda assim a seguradora ela vai exigir que você implemente uma série de controles para poder ele garantir essa sua pólice. Então provavelmente aí você vai ter que utilizar algum framework de gestão de segurança ou um nicho você vai ter que ter algum tipo de certificação para poder eles emitirem essa pólice para você. E aí você tem o aumento você tem afeta diretamente também a continuidade do negócio. E os custos operacionais para você mitigar você vai ter a indenização olha a Equifax olha o tanto olha a grana que a Equifax pagou foi o que 200 500 bilhões alguma coisa assim para cada pessoa que teve um vazamento foram 140 milhões de pessoas uma população quase inteira dos Estados Unidos não tenho esse número de call mas eu acho que ficou tipo 500 dólares para cada pessoa que tem que fazer a reivindicação dessa indenização. E aí como é que a gestão de acesso privilegiado vai entrar nesse negócio? A gente tem aí o usuário ele pode utilizar o cofre de senhas para entrega da senha e ainda assim a gente considera que é um nível de maturidade mais baixo quando você faz a entrega da senha ao invés de fazer o acesso através da sessão que é essa parte que o usuário está fazendo aqui. Então ele faz a autenticação e o Senha Segura também pode atuar como um proxy ou então você só pode simplesmente entregar a senha. Nos dois casos é possível mitigar os riscos de um ataque do tipo Pass the Hash tanto com um quanto com o outro. E aí ele permite o acesso a uma série de dispositivos você tem aí nuvem a gente tem também permite gerenciamento a console de AWS de vários provedores em cloud mídias sociais também servidores ativos de rede firewall switches aplicações também a gente tem uma função Remote App também que a gente vai falar um pouco mais na frente bancos de dados também isso tudo sendo monitorado CM syslog tudo isso aí backup integração com AD tudo isso a gente consegue juntar dentro da plataforma de segurança do Senha Segura e lógico com toda a parte de análise de comportamento baseado aí em inteligência artificial tá e é só importante frisar né que a gente como que o cofre mitiga o Senha Segura mitiga esse determinado tipo de situação esse determinado pés e rest esse movimento lateral uma vez que o funcionário a pessoa em si o usuário do sistema que precisa acessar um servidor ele tem alguma alguma interface dele está comprometida por exemplo o celular ou até a própria máquina dele mesmo por conta dessa questão da Covid tem muita pessoa utilizando a própria máquina ele não tem a senha em si do servidor do destino do target final quem é detentor dessa informação dessa posse é o Senha Segura e uma vez que o funcionário ele acessa a interface web do Senha Segura ele consegue fazer a sessão nesse servidor somente passando por dentro do Senha Segura e isso mitiga uma série de situações e aí a gente pode colocar outros controles inclusive para fazer a alteração desse password dessa credencial de tempos em tempos de minutos em minutos isso tudo vai depender da configuração que você deseja aplicar no seu par conforme você vai deixando isso mais granular vai aumentando aí a sua aversão a esse tipo de situação E aí a gente tem além da parte de fan a gente tem o PDM o PDM é o Senha Segura Go então a gente está ali com o usuário na sessão acessando o dispositivo e aqui a gente tem o usuário no próprio dispositivo e aí o Senha Segura Go ele permite não só a entrega das senhas que estão armazenadas no copy mas também ele permite uma execução de aplicações de funções do painel de controle de macro de automação de alterações de adaptadores de rede compartilhamento de arquivos desenho de senhas também isso tudo com a mesma rastreabilidade que a gente viu anteriormente da solução PASME que é o Privileged Access and Session Management exatamente e ainda dentro do PDM do nosso Senha Segura Go ele funciona quase que da mesma maneira que o nosso cofre nosso senha segura nosso PAN nossa ferramenta de PAN porém ele tem essa questão da elevação do privilégio então o usuário ele instala esse agent ele é instalado na máquina do usuário na Workstation e ele não tem permissão de nenhuma permissão administrativa dentro da sua própria máquina quando ele precisa executar uma determinada aplicação que necessita dessa elevação de privilégio o Senha Segura entrega ele naquele momento a elevação do privilégio para que ele possa executar aquela determinada tarefa e logo após ele volta a utilizar o usuário dele normal tudo isso com um fluxo de aprovação que é feito por dentro do próprio Senha Segura então essa é mais uma outra maneira de controlar muito mais o parque nessa questão de mesmo que você tenha uma engenharia social você tem mecanismos de evitar com que isso aconteça vazamento para dentro das suas aplicações dentro dos seus servidores dentro da sua infraestrutura e lembrando aí que nossa Senha Segura Go ele está disponível tanto para Windows quanto para Linux né exatamente porque a gente sabe que o ataque para SDHash ele pode ser executado normalmente ele é executado em ambientes Windows mas ele também pode acontecer em ambientes Linux Diego vamos dar uma prévia para o pessoal aqui você tem visto alguma coisa em cliente em relação à proteção de Mac eu vejo que o Gartner já fala sobre isso mas que é uma coisa bem incipiente de fato é bem incipiente ainda porque são pouquíssimas pessoas que detêm esse tipo de equipamento e eles utilizam para um acesso muito restritivo então quase não se tem ainda e a superfície de ataque dentro do Mac devido ao fato de o que um atacante ele necessita o primeiro passo que ele necessita é de tempo conforme você mencionou ele fica investigando determinadas situações ele precisa de tempo e um determinado espaço como um Mac para ele não tem tanto esse espaço porque a superfície é mínima tendo em vista que não tem muitos equipamentos espalhados por aí então ele quase que não dá foco dentro desse padrão de equipamento então é muito pouco mesmo a usabilidade aí a gente tem aqui a gente tem um diagrama para a gente entender um pouco a maturidade em acesso privilegiado aí você pode identificar na sua organização se vocês quiserem até escrever aí no chat qual é desses níveis aí de controle só para a gente ter meio que uma ideia de qual é o nível de maturidade que a organização de vocês está em relação a acesso privilegiado a gente tem o nível zero que a gente considera zero você não tem nenhum controle os usuários estão todos genéricos e você não consegue ter nenhum tipo de rastreadibilidade das ações privilegiadas aí é o show de horrores como a gente costuma dizer você tem um risco máximo em relação a ataques cibernéticos e o nível de maturidade aí vai ser mínimo nível 1 aí o próximo nível você já tem a ideia dos usuários privilegiados usuários pessoais mas ainda assim com baixa rastreadibilidade de ações privilegiadas alto risco e aí baixa maturidade em seguida você vai ter aí um nível de controle maior com a utilização de uma solução para armazenamento e credenciais privilegiadas como o senha segura e você tem maior rastreadibilidade de ações privilegiadas você usa apenas ele como um cofre de senha você não usa ele mais para nada então você tem aí um risco mais médio porque você tem pelo menos algum tipo de rastreadibilidade uma rastreadibilidade maior mas ainda assim você está no nível médio de maturidade nível 3 vai ser o nível máximo você utiliza não só a solução você na verdade evita utilizar a visualização da senha você utiliza mais a sessão remoto o acesso remoto com gravação de sessão você bloqueia esses dispositivos inclusive todas as portas deles para poder ter qualquer tipo de acesso fora da solução ou seja ele só vai conectar através do senha segura você vai ter aí máxima registrabilidade das ações privilegiadas logs de sessão que a gente vai explicar um pouco mais na frente a descoberta e onboard de contínuos então a gente tem um scan discovery que ele está constantemente varrendo inclusive eu não canso de falar que o nosso discovery é reconhecido como um dos melhores discoveries do mercado não só para credenciais privilegiadas mas também para dispositivos a gente tem uma série de conectores não só out of the box mas também a gente tem a gente tem no nosso ambiente de suporte uma série de conectores que são fornecidos também para os clientes nosso time de suporte está constantemente trabalhando para construir novos conectores então fique tranquilo que o seu o seu dispositivo a gente se preocupa bastante com o ambiente legado exatamente o nosso lema é no legacy behind então se você tem um dispositivo que você acredita que não é possível conectar a gente consegue sim conectar nesse equipamento nossa solução de suporte nós chamamos de pan solution dentro da nossa plataforma nós temos diversos conectores que vocês podem entrar lá acessar conseguir pegar esses conectores para conseguir utilizar no seu dia a dia com a nossa ferramenta são mais de 100 conectores que a gente tem entregado lá fora todos os outros que a gente já manda junto quando a gente libera para vocês o pan dentro da nossa ferramenta dentro da nossa caixa para você já entrega com esses além desses temos outros para determinados casos de uso para as coisas mais específicas e aí a gente tem falando bastante de MFA o Gartner fala muito de MFA então a gente tem também MFA não só para fazer autenticação na solução a gente vai falar um pouco mais na frente mas também para realizar a sessão remota e para fazer saque de senha a gente tem a solução de análise de comportamento de user behavior o nosso KDI também a gente tem o black white gray list também isso tudo baseado em zero trust então a gente sabe que o usuário às vezes ele não é um binário ele não é um zero ele não é o acesso bloquear e liberar ele pode dar algum tipo de gray list ou seja vamos dizer aqui um exemplo se você tiver um exemplo também Diego e quiser trazer você tem o cara faz uma sessão de um lugar em comum então se ele fizer uma sessão de um lugar em comum ele vai ser obrigado a ter um duplo fator de autenticação ativado caso ele não tenha lógico caso ele tiver ele vai ser mas ele vai ter um mecanismo de controle adicional em caso de um comportamento não usual e aí a gente tem também os workflows de aprovação nosso workflow de aprovação também é reconhecido né Diego três níveis exatamente nós temos três níveis no workflow de aprovação você pode ter mais de um aprovador você pode ter N níveis de aprovadores também para que você consiga mitigar cada vez mais situações além disso também nós temos o nosso outro módulo de mudanças exatamente para que você possa avaliar o change audits né exatamente o que foi que a pessoa fez naquela sessão e dá um score para aquela determinada situação se ela for aprovada né então você vai submeter um script que vai ser utilizado dentro daquela sessão e ele pode passar por uma análise prévia para que um gestor um coordenador alguém aprove aquilo que aquele usuário vai fazer naquela sessão o Gastner reconhece a importância da gestão do acesso privilegiado e já dois anos seguidos considera a gestão de acesso privilegiado o PAN como o top um projeto de segurança ainda não saiu o relatório de 2020 mas provavelmente eu creio que o PAN vai continuar inclusive a gente trouxe aqui o Hype Cycle o acesso privilegiado já está entrando no platô de produtividade ele já saiu aí para quem conhece o Hype Cycle do Gastner para a parte de acesso e de identidade aí você tem toda a parte de API você tem o Mobile MFA enfim aí já está ó Diego dá tema para um monte de webinar exatamente vamos lá hoje a gente está falando de past the hash parece que past the hash é um tipo de ataque que todo mundo fala que já era para ter sido agora para você não se preocupar mais porque é um ataque bem antigo né Diego já tem muito tempo acho que desde 1997 alguma coisa assim é bem antigo mesmo esse e tem até artigos que às vezes eu vejo de gente questionando por que a Microsoft ainda não agiu para poder evitar esse tipo de ataque mas enfim é outra discussão aí vamos agora ver como é que o Senha Segura auxilia a prevenir esse tipo de ataque a gente tem aí a parte de credenciais a gente já falou que o Senha Segura atua como um cofre de senhas então ele gerencia aí uma série de dispositivos você tem políticas de senha você pode ter tipos de credenciais você pode armazenar credenciais privilegiadas de uma série de dispositivos você vai ter políticas de troca de senha por decurso por tempo as forças de senha também são configuráveis e você também tem as informações protegidas e aí se você tiver por exemplo um dispositivo que ele não está conectado à solução de PAN por algum motivo por ele não ser conectado à internet por exemplo aí realmente são dispositivos bem legados você pode armazenar essas senhas desses dispositivos como informação protegida consolidação dos acessos como a gente falou é um nível de maturidade mais alto você tem mídias sociais você tem uma série de aplicações que podem ser descobertas e podem ser você pode fazer um onboard delas através do Senha Segura seções remotas quando você tem um nível de maturidade maior aí você tem aí os vídeos de sessão os logs de texto acompanhamento de sessão você pode ter um auditor auditando a sessão esse auditor ele pode encerrar a sessão ou ele pode bloquear a sessão para qualquer tipo de interação então você pode ter tanto uma ação quanto outra a gente tem o Remote App também que ele vai entregar a aplicação diretamente sem você ter acesso à área de trabalho a outras aplicações então você cadastra o Remote App no Senha Segura ou cadastra a aplicação no Windows Server lembrando que para implementar o App to App no Senha Segura você precisa do Remote App do Windows instalado na verdade o Senha Segura é uma solução que ela é de fácil implementação então a gente defende que você fazer pelo menos deixar ela rodando na sua organização você demora sete minutos a gente crê que em dois dias enquanto os nossos concorrentes levam uma semana para você fazer o onboard de dispositivos e o cadastro a gente consegue fazer em quanto tempo Diego? Em dois, três dias? Em dois dias no máximo então e aí a gente cadastra a única coisa que você vai precisar é licença de Remote App do Windows Server para poder você usar o App to App mas os nossos concorrentes por exemplo você precisa de banco de dados você precisa de sistema operacional hein Diego? você que está mais contato com o cliente do que eu sabe melhor do que eu é você precisa de todo esse parque conectado além da questão de a variável dos dias a quantidade de lead time que você acaba perdendo com isso você tem também o custo operacional para manter essas demais aplicações você precisa instalar em servidores distintos o banco de dados em servidores distintos as aplicações os proxies que vão fazer acesso também a essas máquinas Windows enfim é uma infinidade de outras situações que surgem e aí você tem o menor time to value que a gente entrega ou seja você tem um payback do seu projeto de pan muito antes usando o senha segura do que utilizando o nosso concorrente a gente aí tem suporte em português você tem a gente tem suporte 24 por 7 ou seja a sua empresa está sempre a gente está sempre vai estar sempre disponível para atender a sua empresa o nosso suporte é reconhecido também nossos preços são em reais isso aí nesse tempo aí de pandemia de oscilação com o dólar a 5 reais hein Diego você paga um projeto em real para quem tem um budget de segurança reduzido é ideal e a gente está aqui no Brasil a gente a gente é considerado pelo GART brand to beat na América Latina a gente tem aí a troca de senhas a gestão de credenciais aí como o Diego falou a gente tem essa daí a maneira mais fácil de você mitigar um ataque plus the hash ou seja você simplesmente tendo a gestão da senha aqui é um nível de maturidade nem tão alto e você pode fazer a troca por utilização por horário ou por tempo a gente tem os grupos de acesso com segregação então você pode dizer se o grupo de acesso vai ter consegue sacar uma senha consegue fazer uma sessão remota utiliza o workflow de aprovação faz a visualização da senha em duas partes ou seja senha com dupla custódia você vai ter aí essa agregação avançada de todos esses critérios aí por site por dispositivo por tipo de senha e também mais uma vez o Forrester no relatório deles de 2018 que saiu em 2019 o Wave for PIN eles consideraram a nossa granularidade uma das melhores do mercado quem quiser pode consultar o relatório que tem essa informação lá eles consideram a nossa granularidade uma das melhores o que falou de aprovação a gente tem aí aprovação em níveis tanto para saque de senha justificativa também a gente tem acesso emergencial ou seja se você está num SOC de noite de madrugada e você precisa de um fluxo de aprovação e o gerente não está dentro não está disponível para poder fazer aprovação você simplesmente a gente na verdade não é um break the glass como o Gartner considera a gente até já teve essas discussões internas isso daí na verdade é o acesso emergencial o break the glass na verdade é a visualização do arquivo de senhas em caso de desastre um desastre de recovery então a gente não considera isso mais como o break the glass e o MFA a gente tem o MFA tanto para saque da senha quanto para a sessão remota e quanto para login como a gente falou mais cedo monitoramento das ações privilegiadas a gente tem análise de comportamento baseado em marcação de pontuação você pode pontuar colocar os riscos e aí você pode botar uma ação em caso de risco alto ou seja tudo baseado no Carta baseado em Zero Trust baseado nas melhores práticas aí do mercado e aí você consegue também detectar movimentação lateral e elevação de privilégio utilizando assim a Segura Go User Behavior também você considera aí os acessos ou consultas suspeitas baseados aí em critérios como número de acesso número de acessos em acesso horários em comum origem desconhecida duração atípica você tem o KDI a gente tem o nosso radar de ameaça também que a gente vai falar agora os relatórios redução de custo operacional menos tempo que você gasta com auditoria seu auditor vai conseguir fazer a gente tem menos específicos para PCI a gente consegue atender uma série de legislações de proteção de dados com relatórios específicos deste borde de informações aí você tem o nosso radar de ameaça todo mundo adora eu tenho pelos relatos que o pessoal de produtos e serviços me fala é que eles adoram aquela visualização gráfica do radar integração consciência log só que conseguindo reduzir o tempo de detecção de uma eventual tentativa de ataque cibernético e aí quais são finalmente os benefícios e os resultados você tem aí um ajuste dos privilégios e o acesso um balanço entre segurança e produtividade a gente sabe que quando maior a segurança menor a produtividade você diminui a produtividade o ideal aí é você ter um balanço entre os dois tanto entre a segurança e a produtividade se você tem muitos mecanismos de controle ou se você não tem nenhum aí realmente você pode ter uma produtividade maior regulações e políticas de segurança LGPD está chegando aí sua empresa está conforme já já verificou já tem os comitês interdisciplinares para poder implementar isso aí também é tema para outro webinar princípio do privilégio mínimo isso aí é avaliação contínua de acessos e privilégios e aí você tem a garantia da continuidade do negócio quer acrescentar mais alguma coisa Diego para a gente finalizar não ficou perfeito o único ponto aí o único bullet é a respeito da lei geral de proteção a dados que temos aqui no Brasil que ainda está bem bagunçado como isso tudo está acontecendo devido a algumas situações governamentais e infelizmente não tem uma data específica para quando ela terá início vigente ao que tudo indica ela pode ser que ela comece de um dia para o outro dentro do time que estava sendo esperado se eu não me engano era agosto assim pode ser que do dia para a noite virou a chave a gente tem que as empresas tenham que sair correndo para poder se adequar à lei geral de proteção a dados eu tenho uma amiga mesmo que ela está nessa e ela está chorando o budget para poder implementar alguma coisa porque ela é legal ela é do jurídico lógico que depende de onde é que está vindo esse projeto normalmente vem do jurídico ou de compliance ou de segurança ou de TI enfim mas é isso pessoal a gente queria agradecer a vocês essa sexta-feira ensolarada bom final de semana para você aí Diego muito obrigado pelo bate-bola para vocês também para você também muito obrigado a todo mundo pelo tempo disponível para fazer esse bate-papo para a gente valeu um abraço galera bom final de semana se cuidem e fiquem em casa tchau um abraço tchau tchau